Rua da Imperatriz, pessoal. Olha aí, a galera não quer saber como é que está o centro do Recife? Está assim, ó. Morro. Eu estou vindo lá da Boa Vista. Da conta da Boa Vista. Essa é a Rua da Imperatriz. A Rua da Emparedada. Segundo há muitos anos atrás, uma mulher teria sido emparedada numa dessas casas aqui, viu? Se é verdade ou não, eu não sei. Mas, ó. Comércio Morro. Muitas lojas fechadas. Aqui, ó. Olha, loja fechada. E as que permanecem sem movimento, né? Ó. Galera ali na porta. Olha, está ali oferecendo aparelho dentário. E aí, o que é que tem muito aqui? A galera que fica oferecendo tratamento de olho, né? Para fazer o óculos. Passa pelo óculos. Tem a lista e tem a consulta de graça. Pessoal, fazer o cartão ali da loja. A prova na hora. O rapaz disse ali. A prova na hora. Mostra só o CPS. Olha ali a quantidade de sapato. Promoção. 35, né? Todo preço ali, ó. Está boiando o sapato. Aqui, ó. É. Oculístico. Que graça. É aquela consulta só do grau, viu? Não é aquela consulta junto de ouro, para ver. Os caras têm pressão, tem glaucoma, tem catarata. É só para vender o óculos. É aqui onde é que eu estou chegando. Conte Dom Pedro II. Morta. Movimento quase zero. Isso aqui, pessoal. Quando eu era criança, isso aqui era um movimento. Né? Olha. Ela é toda enferma, né? É uma pena. Está tudo acabado. Comércio. Aqui, ó. O nosso rio Capibaribe. E eu vou sair cortando. 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 Mochilando. Só que agora eu estou querendo comprar linha. E aí, se eu passar em algum armarinho, eu dou uma parada. Né? Porque em boa viagem está muito caro, viu? Então, linha R$ 8,00 está caro. Não pode. Então, vamos lá. Vamos continuar. Bonita, né? Essa ponte. Eu era criança, pessoal. Passava por aqui, ó. A minha mãe segurando a minha mão. Né? Olha. Está até faltando aqui, ó. Pedaço. Vamos lá. Um helicóptero. Um helicóptero. Um helicóptero. No céu do Recife. Eu estou mochilando. Né? Alguém me falou que o... O cinema São Luís estaria passando por uma reforma. Só que ele fica pra lá. Na ponta da... Conde da Boa Vista. Com essa aqui, ó. Que é a rua da Aurora. Recife. Aí, quando é que eu estive aqui? No Galo da Madrugada. Né? Exatamente ali, ó. Vou lá. Fazendo a cobertura do Galo da Madrugada. E brincando, dançando e... Né? Não, sim. Aqui, ó. Veja isso aqui. Isso aqui está aparecendo com o pé de pinha. Aparecendo, né? Se não for a vegetação aqui da... Da ponte. Ó. Maravilha, pessoal. Outra, para atrapalhar. Atrapalha meu vídeo, pessoal. Como é que ponte? Né? Olha aqui, ó. É assim que está, Recife. A galera fica curiosa para saber, né? Exatamente assim, ó. Sem movimento. E a galera só com medo. Cuidado, o celular. Cadê a polícia? Ponte da Boa Vista. Aí está dizendo ali, ó. Monitorada. Ponte monitorada. Imagem gravada. Segurança pública. Então é mentira. Então isso aqui é mentira. Ponte monitorada. Imagem gravada. Né? Dá licença. Uma paradinha aqui na Rua da Palma. Ó. Rua da Palma. E eu vou continuar pela Rua Nova. Né? E aí eu estou dizendo para o marido que eu estou desanimando de passear assim e fazer meus juros. Porque aí se eu ficar nessa, né? Está me aborrecendo com a galera, interferindo com essa falta de educação. Né? Eu realmente eu estou desanimando. É? É. É. Galera se metendo onde não der. Né? Não. Sinceramente eu... Está tendo missa aqui. É linda, pessoal. Essa é a igreja. Eu já fiz filmagem dentro. Vou mostrar para vocês. Como é bonito. E aí, pessoal. Um pouquinho a rua aqui, ó. Ó lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Calor. Né? Lógico, só vindo coisas de igreja aqui. E aí, ó. Calor. Porque a galera aqui está em choque. Só tem tudo. Até eu já estou desistindo de passear por aqui. E mais me aborrecendo do jeito que eu estou. Né? Vamos. Aí, ó. Aqui, ó. No finalzinho ainda tem umas lojas. Né? É muita loja fechada. Como a galera aqui mostra, né? Por aqui. E, ó. Pegar. Aí, tem aqui esses bequinhos, né? Sim. Eu sento o reciclo. Aqui, ó. Cheio de loja fechada, ó. Né? Então, tudo fechado. Quem vai querer alugar um imóvel desse? Se não tem novos membro. Aqui, ó. Aqui, as plaquinhas aqui, ó. Alô. Tá onde? Tô mochilando. Eita, música, 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 música. Pessoal, eu entrei nessa igreja do Santíssimo Sacramento. Olha como ela é bonita aqui, ó. Né? Tô mochilando. Tô mochilando. É o circuito religioso que tem pra você visitar todas as igrejas. Né? E aqui nós temos, ó. O Cristo, né? Jesus Cristo carregando a cruz. Olha. Olha. Olha aqui, ó. Que bonita aqui, ó. Aí tem ali Nossa Senhora, né? Quando tirar os jesitos da cruz. Vamos continuar. Eita, música. Ó. Pracinha do Diário. Eu tô aqui bem na frente. Tantas barretas, pessoal. Olha. Dá assim também, né? Travessar. Travessar. Aí aqui eu vou dar um tag, né? Pracinha do Diário. Quem é daqui do Recife sabe. Pracinha do Diário. Passando, pessoal. Pracinha do Diário. A bichinha tá largada, viu? A bichinha aqui tá largada. Ó. Tem uma galera ali que mora aqui na Pracinha do Diário. Parece que estão recebendo comida, né? E aí eles ficam assim o tempo todinho. Galera traz comida. Tá largada. Eu não sei o que é que vão fazer mesmo aqui nesse Recife Antigo, não, viu? Vamos lá. Pra curiosidade, né? Quem vê esse vídeo meu vai ver como é que está o centro do Recife. Aí, do outro lado, é o Recife Antigo. Eu vou passar um tempinho por lá, né? Deixa eu pegar uma sombrinha aqui. Tá louco. A polícia militar tá passando ali. Né? E a região aqui, ó. Aí a gente chega na Duque de Caxias. Né? Na Duque de Caxias. Vou pegar aqui uma sombrinha. E aí eu vou ver se tem linha por aqui, se tem armarinho nessas imediações. Porque também se for muito difícil, eu compro lá em Boa Viagem. Pessoal, voa Duque de Caxias. Também muitas lojas fechadas com a plaquinha de aluvio. Duque de Caxias, né? Sai ali da Viário, pracinho de Viário. Né? E aqui é assim, ó. Ó. Eu vou pra lá pra ver se eu encontro o armarinho. O carrinho da polícia parado aqui. Né? Mas a galera é com medo, realmente, né? Cuidado com o celular, cuidado com o celular. Entende? Ah, realmente, né? É. Nem todo mundo pode comprar outro celular. O celular não levar, pronto, né? Já era. Porque eu tô sentindo... A polícia... Ela fica, mas a galera não confia ali. Mais dois policiais vindo ali. Né? É... A galera não... Não acredita. Acredita mais no bandido. Né? Eita! Ei, pessoal, ali, ó. Pra atrapalhar, ó. Ali, ó. Mais uma pra atrapalhar, né? O meu vídeo. Eu não tô dizendo. Sei não se eu vou querer mais estar filmando não, viu? Porque... É o tempo todinho, né? Se roubar meu celular pro outro... Entendeu? Aqui. Vou começar aqui. Vamos lá. Um bagunio, um barulho. Vá. Tá atrás de dentro da rua aqui. Pronto, aqui agora eu vou atrás de armário Já está A rua fechinha Aproveitando aqui a Rua do Rangel, pessoal Essa daqui Também está assim Algumas lojas fechadas E esse movimento aqui Que nem compara Com o passado O Rangel Apertadinha, né? Na rua, carro vai, corre, vem E aí é isso, pessoal Estou desanimando essa história de mim É porque eu vim no hospital Mas eu não sei se eu vou vim mais Para estar gravando Recife, não, entendeu? Vai ser muito raro Para ver se vale a pena Porque para eu me aborrecer, eu tenho todinha A galera por isso Interrompendo meus filhos Eu vou Estou desanimada Estou desanimada O canal vai mudando Estou chegando, pessoal Aqui no aviamento Pessoal A linha preta que eu quero Não tem Sabe quanto estão cobrando O carretel Dois e cinquenta Eu paguei Eu acho que foi Quatro A minha filha E oito Lá em boa viagem Anterior Ao que a minha filha comprou Que coisa Que diferença De preço Viu? Então Ali não tem Rapaz Me indicou Uma ou outra Aqui Então a quantidade De linha Que tem Eu vou levar Uma caixa A menina vai pedir No estoque Com dez Vai sair Por vinte e cinco E sessenta A caixinha fechada Né? Tá, ó Eu estou precisando De linha preta Que é para as minhas cortinas Tá, ó Agora vou esperar Ó Está pegando aqui O ar-condicionado É o vento lavou Pessoal É aprendendo Com quem vende Até rimou Sirlene Está me explicando aqui O tipo de linha Que eu devo usar Que eu estou usando já Das minhas cortinas pretas Que muita gente Está acompanhando Escute aí A corrente laranja Corrente laranja A corrente laranja Ela é uma linha mista Ela é em foliester E em algodão É mais para um tecido misto Aí muitas vezes Você fala Ah, a minha máquina Ela está pulando o corpo É, está com a costura feia Não é que Volgada Volgada Não é que seja Sua máquina E sim A linha errada Para o tipo de tecido Não está O tecido não está Firmando Firmando Né? Entendeu? Então se você vai costurar Com um tecido misto O ideal é você usar A corrente laranja Se você for costurar Com um tecido De 100% algodão O ideal é costurar Com a linha cadena Porque ela é 100% algodão E se você for costurar Com um tecido 100% poliester O que eu estou fazendo O ideal O que ela está fazendo É costurar com a linha Drima Olha Porque ela é 100% poliester Fica a dica Ah, que beleza E eu não sabia É, eu me vendo E aprendendo Não sabia Porque eu comprei A linha sem Manjar isso Então Vamos lá Vou levar Beleza Está vendo pessoal É aí É aprendendo Então Vai uma caixinha Com 10 Madrinho Pessoal Deixando a loja aqui Estou levando Duas caixas De linha Aproveitando Levando logo duas Então É melhor Olha aqui Para fazer Lençol Que bonito Olha Né Mas é 59 metros Quadrados Desse bichinho Por metro Né Nessa Cadê o marido Para a gente Para pegar Ali já é o mercado Olha Parece que está Fechado Está para a reforma Aquele bichinho Continuando Pessoal Continuando Pessoal O outro Estou dizendo Está difícil Viu Um marcha agora É Vamos continuar Ali Está tudo Fechado Aqui Né Onde será Que foram Parar Os A galera Aqui Do mercado Vamos ver Seguindo Ó Mercado São José Está fechado A galera Foi colocada Para o outro lado E agora Estou seguindo Caminho Para pegar O O ônibus Para voltar Para casa Né Deixando aqui O recinto E é assim Que está Vem E aí A galera Que tem curiosidade Pronto Lojas fechadas Lojas abertas Não sei como A galera Está se virando Para pagar Desprezo Porque O movimento Está assim Bem diferente De outros Vem Passando por aqui E aí Deu para ver Uma coisinha Né Mas eu Realmente Estou Né Esse negócio De ficar Gravando A galera Se metendo Se metendo Nas minhas filmagens Né Não Não tem como Entendeu Pessoal Aí eu Desanimo Entendeu Vamos lá Vamos continuar Vou levar Seriguela E vou levar Jabuticaba Vem Ah ó Já está chegando Um bu Também Um bu Um bu É Já está chegando E agora Botei aí Já buscava Ou um bu Já buscava Capricho 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 Eu já tomei Comigo Eu já tomei Comigo Acho que eu estou quase Ó Maravilha Pessoal Quando eles virem pra cá Comprar É Comprar aqui Ó Mercado Então eu vou pegar O anjo lá Marido quer mais ficar Aqui não Tá quente E aí eu vou Voltar Não sei quando é que eu volto por aqui Mais Aqui ó É É porque eu estou de passagem Ó Ó Camarindo Camarindo Já descansado Com a foto é tudo Camarindo ali Tá pagando Ah Passando por aqui Ah Que árvore Que árvore É Ah Coco Olha a Coco ali Deixa eu ver Ó Deixando aqui o mercado Mercado popular Tá precisando de Uma vassourinha Viu Tem muita coisa Casca no chão Né E aí eu estou voltando pra casa Tá O marido quer ali De boleto Vamos lá Pessoal Fechando meu vídeo aqui Vou esperar o antitetúrbo O marido queria tomar Né Sorvete Tem sorvete aqui A gente vai pra boa viagem E aí eu compro meu coco lá Né Já está pertinho de casa E é isso Fechando aqui E na rodoviária Agora um pouco É aqui ó É o 13 Né O marido foi pro doce Deixa eu ver Acho que ele errou É o 13 É aqui ó Tem que ficar na filha Esperar o Chegar Né Então é isso Fechando A minha passagem aqui Nessa região De Recife Né E aí eu nunca fiz Um vídeo assim Tão aglominhado Como esse Galera está aqui Com medo O bandido Da cidade Apesar de ter polícia Viu Né De volta Mas sabe como é né Galera é traumatizada Então ó Fechando aqui Esperando Pra me levar de volta Pra vloggeros Tchau 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 Tchau